Olá, queridos irmãos e irmãs do Grupo de Oração São Miguel Arcanjo, em São Miguel Arcanjo. Dirijo a vocês para mandar um grande abraço e dizer para vocês continuarem firmes a servir a Jesus no Grupo de Oração, nessa espiritualidade linda do batismo no Espírito Santo. Que Deus os abençoe, vocês permaneçam firmes e há uma chuva de graças preparada para vocês, eu tenho certeza. Deus os abençoe.